Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas de como faz para você mandar no Maquina Sim o seu primeiro 360 Soul. Lembrando que essa manobra é uma manobra de alto nível, não é uma manobra tão para iniciante. Mas você que é iniciante não significa que não possa tentar, você que é iniciante não significa que não possa arriscar. Eu acho que tudo na vida você precisa arriscar, você precisa tentar. Ainda mais se você tiver algumas ideias na sua cabeça, com certeza você consegue colocar em prática independente da manobra que for. Vou passar uma vela aqui antes. Muita gente me pede esse tipo de manobra entrando de giro. E aí muitas pessoas falam para mim, mas Zamba como que você vai dar uma dica? É só chegar e falar para o cara, dá um 360 e posiciona o pé de Soul. Aí eu falo para o cara, se for para fazer assim eu não vou dar dica para o cara, para ninguém, entendeu? Eu preciso tentar passar uma ideia nova na cabeça deles para eles conseguirem fazer a manobra. E no 360 Soul eu tenho alguns passo a passo que inclusive eu que sei mandar eu uso elas. Quais são? O primeiro passo do 360 Soul, o seu giro tem que ser pirulito. Lembra lá do giro do 360 que eu falei de fazer da cintura para baixo? Esquece aquilo. Agora é giro pirulito. Você vai girar assim, pirulito. Você vai girar pirulito. Por que do giro pirulito? Para você não perder o eixo, para você não encaixar o Soul assim, para você não encaixar o Soul todo torto. Porque você tem que girar e ficar de Soul reto, certo? Então o primeiro passo, vai chegando perto do caixote e gire pirulito. Gire pirulito e vai olhando para ele. Aí você pega e fala, mas com o giro pirulito, Zamba, eu não consigo alcançar o caixote. Aí que vem a segunda dica. Que vem o segundo passo do que realmente eu penso e imagino quando eu vou dar o 360 Soul. Esse giro pirulito, quando eu estou girando ele, eu me preocupo só com o meu pé de lado. Eu giro ele pirulito levantando esse pé já. Então seria como se fosse isso, olha. Ó. Eu giro ele assim. Aí você fala, mas e esse pé da frente? Gente, meu, se preocupa com o pé de lado. O pé da frente vai vir espontâneo. Então a segunda etapa é, você está vindo o giro pirulito, esse pé tem que ficar encolhido. Esse pé tem que ficar encolhido. Lá da primeira etapa você gira encolhido, esse pé já vai vir assim. Esse pé que eu falo que vai vir encolhido é o seu pé de base. E é nada mais nada menos que o seu joelho flexionado para cima. Então, pirulito, pé de base e joelho flexionado, você vai estar na manobra. Uma outra dica importante dessas duas primeiras dicas é, no princípio, não tentar errar para cima do caixote. Você girar no mesmo ponto e ficar no mesmo ponto para esse lado, ó. E fazendo isso, não subir, indo aos poucos até o caixote. Indo aos poucos até o caixote. E, cara, essa é uma manobra difícil, sim. É. Você tem todas essas dicas, toda uma ideia nova do que você pode fazer. E pensando em girar pirulito, flexionar mais o joelho no giro pirulito. Do de base e não subir para o caixote. Mas, todas essas dicas só vai funcionar ou o seu 360 só vai sair se você realmente tentar. Fique praticando muitas vezes. Põe o patins no pé e fique encaixando o 360 sol na guia. Insista. Se você quer uma manobra, insista nela. Fala, meu, eu vou conseguir essa manobra. Eu quero essa manobra. Depois de você entender todas essas etapas, eu vou simplesmente vou lá e vou dar um 360 sol. Não vai ter muito mais o que eu explicar. É você colocar na sua cabeça. Manter o corpo aqui, não para cima do caixote. Evitar subir. Gira o pirulito e pensando nesse pé com o joelho flexionado. Esse pé vai vir automático. Automático. E é isso. Junte todas essas dicas, a sua força de vontade e mande o seu primeiro 360 sol. Vai, cara. Vai para cima. Insista nas coisas que você quer. Tchau. 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 Abertura